Foi apresentada no sal a nova escola de futebol, denominada Guga Rocha, figura muito conhecida no bairro de Ribeira Funda. Um projeto que visa ajudar as crianças da periferia de forma a prepará-los para o futuro. O projeto esteve na gaveta durante algum tempo por causa da pandemia, mas acaba de tornar-se uma realidade com a apresentação pública da escola de futebol Guga Rocha. Guga Rocha, já falecida, era uma figura muito acarinhada na zona da Ribeira Funda, que tinha o dom de ajudar as crianças do bairro. Daí, diz o filho Kiki e um dos mentores do projeto, uma homenagem mais do que merecida. Ele sempre estive em prol desse esporte na sala, não só em termos sociais, não incluí-se esse nome, para fazer o trabalho que ela sempre fazia. O que é só em futebol em si, não tem vazio de trabalho, que é uma coisa benéfica em termos de criar meninos, fazer meninos, entender o que é futebol e o que é vida. A escola Guga Rocha tem como principal foco a formação não só de futebolistas, mas também de homens para o futuro. Aspeitos principais é construir não só atletas para o futuro, mas também construir homens. A escola Guga Rocha é uma escola que é só para rapazes, tem feminino também, para as homens, por modo eu vou saber que no mundo de futebol, na milho, cada um. Mas, por exemplo, vou trazer alguns meninos a saber o que é a sociedade em si, o que é só jogar bola. A escola Guga irá receber crianças nas categorias sub-11, 12, 13 e sub-17 e depois conseguir parcerias para encontrá-los noutros clubes. O nome Guga Rocha é uma homenagem à mãe e ao bairro da Ribeira Funda, que ao longo dos anos produziu excelentes jogadores. Guga Rocha é uma homenagem à mãe e ao bairro da Ribeira Funda, que é uma homenagem à mãe e ao bairro da Ribeira Funda. A escola já conta com um leque de monitores e já está preparada para, esta época, participar nas competições de iniciação.